Olá pessoal, Renato Huete aqui. Hoje eu vou ensinar a vocês a introdução da música A Bijuteria de Christian Ralf. Uma pequena homenagem que eu vou prestar aqui por ocasião do falecimento dele esse dia 19 de junho. Inclusive estou com um chapéu aqui em homenagem a esse grande artista que nos deixou. E essa é uma das grandes obras da dupla Christian Ralf, Bijuteria, que foi regravada também pelo Bruno Marrone. Então eu fiz aqui um arranjo no violão, um nível mais avançado, que é nível iniciante, provavelmente não vai conseguir fazer esse arranjo, tá? Para quem já toca um bom tempo, então de nível intermediário avançado já consegue pegar o arranjo, ok? Sendo que eu faço no estilo fingerstyle, né? Misturando aqui o solo com a base. Vou passar parte a parte aqui para vocês então. Aqui ela está, lembrando que ela vai estar um tom abaixo, tá pessoal? Quem quiser fazer no tom original é só colocar o capo na casa 2 e fazer o mesmo arranjo, ok? Então nós vamos começar aqui, deixa eu aproximar mais aqui, ó. Começa com o slide da corda 1, casa 5 para 3, daí pego a casa 1 então. Aí eu venho aqui, ó, faço um Ré menor na casa 5, 6 e 7 aqui, uma escadinha. Pegando primeiro a corda 4 e 1 juntas, depois só um, aí eu faço um, né? Pegando todas as cordas aqui ao mesmo tempo, ó, dando uma percussiva, né? Dando uma abafadinha, ó. Então fica assim, ó. Daí duas vezes a corda solta, tá? Então. Aí dou mais uma subida e uma descida com o imã, né? Aí corro para a casa 1, corda 2, tá? Então vai ficando assim. Já vou pegar aqui agora, ó, o Sol aqui em cima, ó. O Sol com quarta, né? Pegando a sexta, casa 3 e a corda 2, casa 1, onde já tá aqui, ó. Daí a corda 4 solta. Vai dar um toque geral aqui, ó. Daí. Eu vou fazer essa jogada aqui, ó. Corda 2 solta. Corda 3, casa 2. Corda 5, casa 2. Junto com a corda 2 solta. E a corda 4 solta. Então esse trecho vai ficar assim, ó. Daí. Aí aqui um pull off. Corda 1, casa 3, 1 e 0. Puxa, né? Daí vou para um Dó. Só que com o dedinho aqui, ó. Na corda 1, casa 3. Então eu vou pegar a corda 5, 3, 2 e 1 juntas. Aí só a corda 1, sozinha aqui na casa 3. Então vai ficar assim, ó. Aí Dó. Jogadinha aqui do ímã, né? Dá uma abafada. Só a quinta corda, casa 3. Aí eu corro lá, ó. Pegando aqui com o polegar, casa 8. E lá embaixo, casa 7, 8 e 9. Nas três de baixo. Aí corro o dedinho na casa 10. Depois sozinho, ó. Daí. Aí eu pego aqui. Casa 9, 10, 10. Nas três de baixo. Com a quinta solta, ó. Daí só a terceira. Na casa 9. Slapzinha aqui, né? Uma abafadinha. Só a quinta solta. Daí uma pestaninha na casa 5. E o dedo 1 na corda 1, casa 8, ó. Puxando simultaneamente a corda 5, 3, 2 e 1. Aí. Faço o mesmo slidezinho do começo. Da casa 5 pra 3. Cai na 1. Agora eu vou pegar um Cm7 com o dedinho aqui na corda 1, casa 5, ó. Pegando simultaneamente. Corda 5, 3, 2 e 1. Daí só a 1. De novo, repetindo a 1, né? Slap. Só a corda 5, casa 2. Daí aqui, ó. Polegar na casa 7. Corda 6. Daí casa 7. 6 e 7. Aqui. Arpejando. Daí vai o dedinho na casa 8. Pegando na casa 7, 6 e 8. E termina aqui, ó. Pestaninha na casa 9. Nas 3 cordas de baixo. E a corda 1, casa 10. Pegando junto com a corda 6, né? Solta. Então, fazendo inteiro devagar, ó. De novo. De novo. Tá aí, então. A introdução da música Bijuteria. Um arranjo mais elaborado, né? Essa música, um grande sucesso. De 91, né? Foi gravada em 91 pelo Christian Ralf. Lembrando que, quem gosta desse estilo de música dessa época, sertanejo, anos 80 e 90, Eu tenho um e-book, né? Com cifras facilitadas, simplificadas, em ordem alfabética, com todas com o ano de lançamento de cada música. Todas sem pestana, pra quem não gosta de fazer pestana. E todas com um ritmo, tá? Então, clica no link da descrição, aí. É um preço super acessível. Um material super incrível. De muita qualidade. Pra quem é fã do gênero sertanejo, anos 80 e 90. Sertanejo romântico, né? Sertanejo de modão. Ok, pessoal? Até uma próxima. Próxima.